Ative o sininho se não quiser perder nenhum lançamento. Se tivermos recordes de like, neste vídeo postaremos muito mais aberturas. Ative o sininho se não quiser perder nenhum lançamento. E não se emocionar com todos vocês. Juntos vamos eternizar esse momento. Então se entreguem, cantem alto, sorriam, vibrem, dancem muito, vivam hoje intensamente. A vida é muito curta para ser feliz apenas nos finais de semana. Faça da sua vida uma festa incrível. Viva com muita intensidade e paixão. Hoje somos um só. E essa é a nossa essência. Essa é a nossa família. Secret Cuter Não esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou desta abertura.